Música Começa mais uma edição do Giro de Notícias desta terça-feira. Olhe pessoal, tem notícia boa para o produtor rural. A Federação da Agricultura do Estado de Goiás, a FAEG, desenvolveu o aplicativo Leite Bem para melhorar resultados na pecuária leiteira. Além disso, o Leite Bem traz um painel completo com informações da propriedade controle leiteiro com pesagens da produção de leite diária de cada animal em lactação, entrega de leite com faturamento por laticínio e ingestão de rebanho com evolução por estágio. O melhor é que você pode baixar o aplicativo totalmente de graça no seu celular ou pelo site leitebem.sistemafaeg.org.br. Vendedores brasileiros agora vão poder vender na AliExpress, serviço de vendas internacionais do grupo chinês Alibaba. Antes, apenas produtos vindos de fora do país eram negociados pela empresa, que atua há 11 anos no Brasil. Para que as contas de empreendedores sejam abertas, é necessário um cadastro com base no CNPJ. Os interessados em anunciar seus produtos vão pagar entre 5% a 8% de seu faturamento à plataforma. Os percentuais variam de acordo com a categoria dos itens vendidos. Agora vamos falar da conta de luz. Com a nova portaria publicada pelo Ministério de Minas e Energia, grandes consumidores, como indústrias, poderão ganhar um bônus para reduzir a demanda por energia. O foco é o horário de pico entre 12 e 18 horas em dias úteis. O governo também prepara medida para incentivar a redução da demanda de consumidores residenciais, que poderão ter redução nas contas de luz de acordo com o consumo. A medida faz parte das ações que o governo tem tomado contra a pior crise hídrica em 91 anos, que ameaça o fornecimento de energia no país. O Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo Ucrer implantou um método de mensuração da evolução funcional do paciente internado, os marcadores de reabilitação, composto pelos marcadores MOVER, que traz informações quanto às posturas funcionais mais altas que o paciente realiza, desde sentar no leito, ficar de pé, até a realização da marcha com foco na mobilização precoce e alimentar, que sinaliza se o paciente está com dieta oral proibida, qual a consistência de alimento liberada e se o paciente é indicado para dieta livre. E a participar é atividades diárias como banho de sol que são recomendados. E o método foi implantado no dia 1º de agosto em 20 leitos de internação, dos quais 10 clínicos e 10 de terapia intensiva. A Fiocruz atualizou suas recomendações para prevenir a Covid-19 no retorno às aulas presenciais e destacou que a vacinação dos adolescentes deve ser uma das medidas buscadas para aumentar a segurança nas escolas em meio à pandemia. O documento enviado destaca que a implementação da vacinação para adolescentes pode reduzir o fechamento prolongado de turma, escolas e interrupções de aprendizagem e lentamente permitir o relaxamento das medidas de proteção na escola. Para os pesquisadores, não há razão para acreditar que as vacinas não devam ser igualmente protetoras contra a Covid-19 em adolescentes como são em adultos. Termina aqui mais um resumo do Giro de Notícias, mas você pode acompanhar outras informações no portal O Hoje. Voltamos amanhã.